Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aí para o canal. Está chegando agora, deixa a sua inscrição. Você que já faz parte do canal, muito obrigado por estar acompanhando, dando o seu apoio, deixando o seu like. Não custa nada voltar ali ou deixar o seu like. No que você está assistindo, já tem a indicação ali. Like no vídeo, isso é muito importante. A inscrição é muito importante, sabe? Então, assim, deixa a inscrição, deixa o like, isso fortalece muito o canal. E isso nos ajuda bastante a continuar fazendo vídeos para vocês. Bom, uma pergunta, assim, pessoal, que eu recebo muito, sabe? Um exemplo de mensagens que eu recebo das pessoas. Júnior, estou desanimado, não tenho vontade mais de trabalhar, me ajude, por favor. Mas, assim, pessoal, eu estou gravando vídeos, assista os vídeos, veja o que eu estou pedindo para ser feito. Ah, eu estou pedindo para fazer um banho, estou pedindo para fazer uma informação, faz. Sabe, não me manda mensagem dizendo assim, Júnior, eu estou passando por uma situação difícil de sentimentos dentro da minha casa que não é bom. Defuma. Sabe, a gente precisa aprender a andar com as nossas pernas. É por isso que existem muitas pessoas escravizadas pelas religiões, sabe? Se as pessoas caem na mão de pessoas erradas, elas fazem vocês, vamos dizer assim, de gato e sapato. Tiram dinheiro, cobram valores absurdos, porque vocês, não estou dizendo que vocês que estão me assistindo, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, mas para aquelas pessoas que ficam mimizando, como se diz, sabe? Júnior, eu não consigo dormir à noite, o que será que é? Você pode me ajudar? Assista o vídeo. As pessoas, eu sempre indico, eu digo para as pessoas assim, assista os vídeos do canal, eu estou ensinando um banho, mas tem que fazer o banho, assistir não vai resolver. Estou ensinando um catalisador, estou ensinando uma defumação, mas assim, lamentável, não vai ter tirado lugar nenhum. Sabe, então eu vou gravar mais um vídeo, eu vou dar uma leve explicação e assim, vou ensinar algumas coisinhas muito fáceis para vocês acabarem de se livrar e até evitar de espíritos obsessores estejam no caminho de vocês atrapalhando. Eu vou passar alguns sintomas do que esses obsessores podem envolver, mas assim, tem que fazer. Não adianta vir me mandar mensagem querendo uma exclusividade, porque é muita gente para mim atender e muita gente pedindo ajuda. Eu tenho meus compromissos também, mas eu estou levando algo que vocês podem fazer por conta própria, sabe? Nós temos que ter um ponto de força? Tem, então usa os vídeos como um ponto de força e faz aquilo que eu ensino, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar a cada dia, sabe? Então assim, a gente precisa ser um pouquinho mais independente, confiar um pouco mais em nós e na nossa fé. Aquela pessoa que diz, eu tenho fé, mas não confio em mim, então você não tem fé, né? Porque todo o trabalho que for feito é composto por 50% de fé de quem está fazendo e recebendo e 50% da espiritualidade ou até menos, né? Eles vão avaliar se você tem merecimento, se você tem fé, se você é uma pessoa que faz algo de bem, porque não adianta você fazer só coisas ruins para os outros, falar dos outros, ter inveja dos outros, fofoca dos outros e de repente pedir ajuda para Deus. Deus é piedoso, mas ele dá ali a lei do livre-arbítrio. Aqui você planta, aqui você colhe. Até eu postei no meu Facebook, quem quiser acompanhar, eu ponhei uma frase de hoje que é pura realidade, que diz assim que muitas pessoas imaginam colher aquilo que elas nunca pensaram em plantar, né? Você nunca vai colher alegria se você planta discórdia, você nunca vai colher amor se você planta ódio, sabe? Tudo é a lei do retorno, a lei da compensação, tá certo? Então vamos lá para o vídeo, vamos apanhar nossa abertura aí, né? De sempre que é uma abertura que motiva muitas pessoas, né? Então, e logo depois da abertura a gente volta aí para continuar o vídeo. Como se livrar ou evitar uma obsessão espiritual? A obsessão espiritual se trata de uma influência persistente e negativa que um ou até mais espíritos pode exercer sobre uma pessoa de forma dominante. Ela se dá por meio de ideias fixas, excitação dos sentimentos, perseguições e vampirismo. Quais são os sintomas da obsessão espiritual? Angústia, depressão, perturbação do sono, seja por insônia ou por pesadelos, mau humor, desinteresse pelo trabalho ou estudo, isolamento social, pensamentos suicídios e muitos outros, né? Existem diversas outras causas que podem apresentar esses mesmos sintomas, deixando bem claro, o que significa que nem todo mundo que seja portador dele será um obsediado, né? Então, existem alguns fatores que tem que cuidar bastante. Quais os tipos de obsessores espirituais? Há pelo menos cinco tipos de obsessores aos quais devemos observar e tomar cuidado. Os obsessores simples. Esse obsessor é aquele amigo ou parente que ainda está preso no plano físico. Simplesmente pelas sintonias de apego às emoções e sentimentos deste mundo. Ele acaba se tornando um obsessor por conta disso, sem ao menos ter consciência do caráter pernicioso de sua ação. Obsessores escravizados são seres em nível de profunda dependência e apego aos desejos humanos. Eles são escravizados por entidades que os usam oferecendo permutas. Elas os mantêm como trabalhadores para diferentes tipos de ação. Quiumbas, vândalos espirituais bagunceiros, eles não se prendem a nada e tampouco têm alguma intenção elevada. Eles não têm ambição, apenas querem bagunçar, em geral andar em grupos de três ou até mais quiumbas. Com facilidades, afetam o ambiente, tornando um campo de discussão e desentendimento. Soldado das sombras. Esta se trata de uma classe de espíritos que têm real consciência do mal. Eles são arredios, contrariados e revoltados. Sabem o que estão fazendo e as consequências disso. Esses espíritos são empregados dos mais diversos tipos de trabalho, sendo eles sempre orientados por espíritos especializados. Espíritos obsessores especialistas. Existem diversas classes de espíritos especialistas. Eles são peritos na manipulação de fluidos vitais, assim como na influenciação por meio da disciplina mental e da hipnose. Eles têm domínio dos elementos e, em geral, não costumam aparecer. De forma alguma, eles se deixam mostrar, assim como não trabalham em causas pequenas. Eles estão empenhados em atuar em ações de cunho coletivo ou mesmo em pessoas importantes, cujas ações refletirão consequências em muitas pessoas. Mais ou menos entendendo as colocações. E como se livrar da obsessão espiritual? Para se livrar de um processo obsessivo ou evitar a obsessão espiritual, você precisará de alguns instrumentos que servem como um remédio provisório para o tratamento e a prevenção. Sal grosso. O sal grosso você vai destemperar ele na água e lavar os teus pés. Fazer um escaldapés, para que por onde você passe, você espante as negatividades. Banho de limpeza com ervas. Eu já ensinei em vários vídeos alguns banhos de ervas que vocês podem fazer. Que isso é muito importante. Defumação. Ah, Júnior, é difícil de arrumar ervas para fazer as defumações como você ensinou. Compre o palo santo. É algo que é muito simples, vocês encontram em qualquer lugar, sabe? E que traz grandes resultados. Mas uma coisa que é difícil, quem não tem em casa, casca de cebola, casca de alho e pó do café. São coisas simples. O café é uma rotina quase de todo mundo, de pela manhã. E o restante é para temperar. Então faz uma defumação. Procura. Ah, Júnior, em qual vídeo? Procura. Tudo, sabe, tem que ter um esforço por parte das pessoas. É por isso que há muitas pessoas escravizadas. Porque elas deixam a vida dela na mão das outras pessoas. E não é assim que funciona. Nós temos que ser um pouquinho mais... Ter um pouquinho mais de autoridade sobre nós. E assim, o incenso, que eu acabei de falar, a defumação, em modo de geral, e orações. As orações, elas têm que ser sinceras. Elas têm que vir de dentro. Elas precisam criar uma conexão entre você e o plano espiritual, o plano dos benfeitores espirituais, dos espíritos de luz. Não adianta você querer rezar uma oração que você decorou, que você está pensando em algo e deixando as palavras saírem para a tua boca. Então não faça isso. Faça uma oração interna, sabe? É uma oração de palavras que gerem tua, mas que saem de dentro de você, que cria essa ligação, sabe? E assim, só isso é o suficiente? Não. Você tem que ter um autocontrole. Você tem que ter um autoconhecimento de transformações interiores. Mudar pensamento, atitudes, emoções, sabe? Até eu respondi num vídeo lá. Ah, louça suja de noite atrai espíritos, obsessores? Não. Lavar roupa de noite e pendurar do lado avesso atrai espíritos? Não. Lavar rei a casa de noite atrai espíritos? Não. Isso são crendices populares. O que atrai obsessores são comportamentos, são pensamentos, são atitudes, são emoções, são moral, sabe? São coisas que nós mesmos se envolvemos, sabe? Pelas nossas atitudes, porque é atrás de nós que eles vêm, não atrás das nossas roupas ou nossos utensílios. Tá certo? Espero que esse vídeo possa elucidar bastante as pessoas, né? Para começarem a trabalhar e serem um pouquinho mais independentes de si mesmo, sabe? Cuida. Cuida com essas coisas simples. Lava teus pés com sal grosso, né? Eu sempre recomendo que não se toma banho de sal grosso, né? Mas assim, você lavando os pés, você está limpando. Porque por onde você passa, você capta a energia do solo, do chão. Esses espíritos menos, mais trevosos, vamos dizer assim, a camada deles é inferior. É mais pelo chão, é mais rasteiro. E assim, você acaba captando essas energias e carregando para onde você vai. Ou até ele se apegando a você e você ir te acompanhando para algum local. Então assim, sempre que puder, faça um escaldapé. Lave teus pés com sal grosso. Se você quiser depois fazer um outro escaldapé com água de açúcar, canela, anis estrelado, sabe? Alguma planta. Mas assim, eu indicaria, faz o escaldapé com sal grosso e toma um banho de ervas da cabeça aos pés, sabe? Faz as orações, faz a defumação, mas assim, ah, Júnior, cada quanto tempo? Pessoal, você sai a cada quanto tempo para a rua? Você tem pensamentos a cada quanto tempo, sabe? Tudo é uma manutenção. Então, tudo que é manutenção, ah, eu tenho que fazer todo dia? Não, não dá necessidade de fazer todo dia porque nós não temos tempo. Mas uma vez por semana, você tirar 30 minutos para cuidar da tua vida espiritual, da tua casa, não vai te custar nada. Eu creio que não vai, né? Então assim, ah, eu posso fazer cada 15 dias? É a consciência de cada um. Eu posso fazer uma vez por mês? Bom, se você quer, faz uma vez por semana. Se você quer, faz de cada 15 dias. O importante é você fazer constantemente. Eu não sei da vida de cada um. Então assim, também, vocês têm que olhar para vocês e fazer a pergunta para vocês. No meu caso, Júnior, eu preciso tomar banho a cada quanto tempo? Bom, eu mexo todo dia com espíritos. Eu estou envolvido todo dia. Eu teria que tomar dia sim e dia não. Entendem o que eu quero falar? Então assim, eu vou para a rua todo dia. Então, pessoal, eu acho que deu para entender bem aí o recado. Espero aí que vocês tenham gostado do trabalho. E assim, chegou até o final aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Você tem alguém que está passando por uma dificuldade? Compartilhe no teu Facebook. Porque ninguém está ensinando aqui a fazer feitiçaria. Ninguém está ensinando para fazer o mal para ninguém. O que nós, através do canal, estamos tentando passar é um autoconhecimento. É uma autoajuda para vocês se ajudarem onde vocês estiverem. Então assim, quanto mais pessoas atingirem, mais pessoas trazerem para conhecer os vídeos, você também está fazendo a sua parte em ajudar o próximo. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus aí e se vemos nos próximos vídeos. Até mais!